Viva Deus e morro cão, porque quem gosta de tristeza é o diabo. Beba sempre com moderação. Agora, se moderação estiver indisposto de ressaco e não puder ir, aí tu bebe comigo, certo? Apesar do torcedor do Vitória ter caído no poço, isso não foi nenhum presságio por Vitória. Afinal de contas, esse ano, por Vitória cair, só se acontecesse um milagre ou o contrário. Inclusive, qual a semelhança do Vitória e do Botafogo? É que os dois é líder, um na Série A e outro na Série B. E tá bonitinho, todos os times do Botafogo e do Vitória, bonitinho pra receber um crack. Tipo... tipo eu. Mas nem... É que louco eu tenho. Qual é o nome dele que fica na segunda voz? Vai que louco, vai. É que louco, vai. É que louco, vai. É que louco, vai. Aí na minha cabeça criativa eu pensei em tudo. Menos no preço. Esse povo lá de fora se susta com qualquer coisa. O brasileiro não. Só três coisas assustam o brasileiro. A cuca. Moto com piloto e passageiro. E receber salário mínimo. Olha, eu gostei do desfile, gostei da imaginação, da moça. Mas eu faria diferente. Eu faria do Orkut ao Halon. A transição do que não deu certo. E viva o Facebook. Facebook? Cadê meu cigarro? Eu saio do botão. O mundo está ficando louco. Louquíssimo. Equilibrados somente nós. É, porque por aí... Só tem planta. Só tem planta. Só tem planta. Me dá café e leite. 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 E para quem não captou a mensagem, a polêmica está no fato dos peixinhos estarem vivos. Sim, vivos. Porque quando os bichos estão já um tanto quanto falecidos, não há problema, né? Tipo bolsa de jacaré, casaco com pelo de urso. Aí não há poder vida nenhuma. Não é mesmo? Da saga, peça homens para fazer alguma coisa. Eu pedi uma cebola pequena. Olha o tamanho dessa cebola. Quase do tamanho do meu dedo. Oito centavos. Eu concordo com essa moça em gênero, número e grau. Porque ela foi bem clara. Ela disse que queria uma cebola pequena. E aí o cara chega em casa com uma cebola enorme e caríssima. E aí o Botafogo que está há tanto tempo sem ganhar título, que quando ganha esse, o torcedor não vai nem subir como com o Mimurá. Não vai ser macio. Não tem oi macho. Fala nem de costume, é? Tem que comer muito angu para chegar a seu vamo. Estava cheirar na calcinha usada e os dias todos não fazia a carafeira. Era que nem eu. Você já pediu macios? Menino, uma invasão de vacas na terra do hambúrguer é a mesma coisa que um bando de homens lindos Inclusive a dia é meu ateliê Pode Arrumei uma massagista, uma filha que faz massagem Ai que tudo Ai que ta acontecendo Socorro Anitta Isso lá é nome de se colocar numa vaca? E se fosse um boi? Que nome você botaria?